Bósnia A linda flor da Inglaterra Hoje as lágrimas rolaram Caindo sobre a poesia Não veio a paz para o mundo Como a princesa queria Que pena ter nos deixado De forma fria e cruel A vela que amava todos Com o amor mais fiel A tragédia entrou em cena Com os sonhos da paixão E assim cê foi a princesa Que inspirava a devoção Contra a fome e a miséria Contra a AIDS e todo o mal A linda flor da Inglaterra Lutou com graça imperial Por isso irmãos do universo A fome, o ódio e a guerra Manjam, derrubro as pétalas Da linda flor da Inglaterra O branco foi universal É como uma chuva que cai Porvalhou os olhos do mundo Oh, adeus a lei de Day De repente escureceu E a treva não se traduz Porque cê foi lei de Day E o povo perdeu sua luz Por isso no céu do planeta Às vezes pareço verla Pois se ela sumiu daqui No céu nasceu outra estrela Em cada canteiro do mundo Em qualquer pedaço de terra Se encontra a graça e o aroma Da linda flor da Inglaterra Contra a fome e a miséria Contra a AIDS e todo o mal A linda flor da Inglaterra Lutou com graça imperial Por isso, irmã, do universo A fome, o ódio e a guerra Manjam, derrubro as pétalas Da linda flor da Inglaterra Da linda flor Da Inglaterra